Quero dizer pra vocês que em favor e proteção das minhas suculentas, essa semana eu tentei alimentar os passarinhos. Coloquei fruta, coloquei água, mantive a quireirinha, coisa que mostrei pra vocês já no outro vídeo. Mas, gente, eles não passaram nem perto desse melão. Pode ver, ele até apodreceu, serviu somente pra juntar moscas aqui. Nenhuma bicada de passarinho a gente vê que não tem nesse melão. Vou jogar essa coisa nojenta fora e dizer pra vocês que eu caprichei agora no uniforme aqui do meu Chico Lento. Com chapéu três vezes maior que ele, cheio de rabiolas douradas, que é pra continuar assustando os passarinhos. Agradeço também a todos vocês pelas dicas que me passaram da naftalina, dessas rabiolas pra amarrar no palito de churrasco. Ou então, colocar somente os palitos. Gente, muito obrigada. Eu vou tentar de tudo. Cada uma que der certo, eu vou ficando, eu vou mantendo. Se não der certo, eu vou passando pra outras dicas. Eu agradeço imensamente todos vocês que me deram essa ajuda pra espantar os passarinhos. Ou até mesmo pra alimentar eles, pra que não mexam nas minhas suculentas. Como vocês viram, aí no telhado tem suculentas recém plantadas em latas, que eu coloquei essa rabiola e parece que está dando certo. Quero mostrar com muito amor. Quero mostrar pra vocês com muito amor essas suculentas na latona verde, essa do trenzinho, como a coquicina, que eu fiz uma poda essa semana, pra tirar a haste floral e não ficar judiando da planta, não vir ferrugem. Como também tirei a haste floral dessa melaco. Então, elas estão muito, muito bonitas nessas latas. O trenzinho está ressecando, se deteriorando as partes de madeira mais suculentas, cada dia mais bonitas. Não falta pra mim aqui a oportunidade de fazer as gambiarras. Coloquei um CD com uma linha com fio de lã enroscado até na antena aqui de casa. E deu certo, porque perto desses dois baldes de cactos e suculentas que eu replantei há algum tempo, não tem sequer uma bicada de passarinho. Então, por perto do CD, balançando, eles não chegam. Eles vão mesmo naqueles vasos que não tem nenhum sinal de brilho, nada mexendo. Aí pode ser que eles mexam, né? Que eles venham beliscar as suculentas. Mas olha como estão intactas essas calanchões no meu baldão preto. Suculentas saindo da dormência, crescendo como essa Gastones bonieri, muito bonita. Os cactos aqui, ó. Tem um que era todo, todo estiolado. E agora que eu coloquei no tempo, gente, a cabeça dele engordou. Ele ficou bem engraçado. Parece uma cabeça de fogo. Aquele meu cacto gorducho. E essa aí que é velha carancolata, eu acho que os passarinhos estão com medo dela. Não bicaram nem uma folha. Agora essas outras aqui apodreceram e estão rebrotando o caule. Melaram com a chuva. Aqui tem umas relíquias que eu protegi com sombrite pra que eles não cheguem perto dessas minhas latinhas com suculentas recém-plantadas. E os caixotinhos, gente. Quero dar uma dica de organização pra você que não tem espaço pra tantas suculentas. Depois que você conhece as que são de ficar no tempo, no sol, sol pleno. Como daqui pra frente, que vai ser inverno, são suculentas que podem ficar no mesmo recipiente pra ser cultivada no tempo. Quando você conhece a planta, então você pode juntar todas elas assim como eu fiz, que dá certo. Olha que lindinho isso aqui. É o Senécio Citiformes. Conhecido por colar de lágrimas. Que já adaptei no tempo e agora passei pra cá. Então, aqui tem de tudo. Patinha de urso. A Equeveria Agavóides prolífera ali perto da Equeveria Christmas. A Equeveria Paula, três mudinhas. Diamante. A Híbrida da Paula. Cedum Burrito. Essa aqui deve ser uma Polux. Porque as minhas lilacinas são bem mais compactas. E essa tá crescendo assim aberta. Folhinhas menores e mais compactas. E levemente cor de rosa. Tá vendo? Então, eu acho que eu tenho uma Polux. Mudinhas de croma. E outras suculentas que eu fui desocupando daqueles potinhos que é pra diminuir a bagunça. Dá certo, viu gente? Antes de fazer esse replante, todas as suculentas no seu vaso, você tem que conhecer a sua planta e ver se ela é de meia sombra, se ela é pendente ou se ela é de sol pleno. E que vai dar certo nesses caixotes. Então, são caixotes que eu tinha com compostagem. Eu encontrei na rua esses dois caixotes há muitos anos. Há uns quatro, cinco anos atrás. E agora eu fiz essas jardineirinhas. Furei embaixo o que não era furado. Tirei a torneirinha da lateral do caixote e fiz, assim, uma baita jardineira. E nesse segundo caixote, são suculentas sofridas que os passarinhos beliscaram. São suculentas que eu fiz podas, então os caules estão brotando. Então, eu fiquei com o primeiro caixote de suculentas mais saudáveis. E essas que eu passei para esse segundo caixote, além de serem suculentas bicadas pelos pássaros, são suculentas que estavam pequenininhas em potinhos, só ocupando espaço e fazendo aquela bagunça visual, sabe? Então, eu reorganizei todas elas aqui, porque eu sei que também são suculentas que aguentam ficar no tempo. Tá vendo aqui, ó? São caules da minha Equeveria Dark Vader. E a outra aqui, eu não sei o nome dessa, que eu coloquei a mão na folha, eu não sei, comprei. E eu vi que ela ia apodrecer, então eu fiz a poda e já está vindo uns filhotes aqui. Tá vendo esse aqui, gente? Eu conheço ele como o Sedum cuspidatum. E agora, essa aqui verdinha que eu comprei há algum tempo atrás, eu não sei se é a súpia, mas eu já vi a foto dela como Sedum cuspidatum. Então, essa confusão de imagem e nome da planta complica pra gente, né? Eu fico assim, sem ter certeza de falar a espécie. Essas duas pendentes aqui, a Werner, essa que eu peguei, são suculentas que eu ganhei de brinde em compras de outras suculentas. Já vou me despedindo de vocês. Ah, essa aqui são duas mudinhas da NIT, ou NIC, que estava lá também num potinho de garrafa, e eu quis juntar todas aqui. Então, essa foi minha organização. Amanhã eu posto um outro vídeo pra vocês. E dizer pra vocês que organizar também faz parte do cultivo, a gente ganha espaço, deixa um cantinho mais bonito, né? Mais bonitinho da gente enxergar. E olha só, da onde que veio tanta suculenta, desse tanto de potinhos e badulakes que eu vou juntando. Todo ano eu faço esses replantes pra diminuir um pouco os pendurucaio aqui em volta de casa. Suculentas de meia sombra, que está muito bonita. Essa aqui, ó, era daquele baldinho de alumínio. Aí, ela cresceu que pendeu, estava em ponto de tombar o vaso, eu passei pra cá. Ela é bem brilhosa. Já essa é mais fosca, que estava numa garrafa de café de ponta cabeça, lá na minha parede, onde batia muita sombra. Também, se você colocar essas suculentas onde só pega sombra, ela não se desenvolve. E dessa jardineira quadrada aqui, essas verdinhas, essas avórcias mais, acho que, verde clarinha, acho que é avórcia ou aloe simbiformes, se eu não me engano, ela se desprende do substrato sozinha, se a gente rega demais. É como se ela rejeitasse a umidade do substrato. Aí, eu replantei e agora não estou molhando muito. Olha as minhas lauzinhas crescendo, junto com esses galhinhos do Sedum Carpet Blue, que eu ganhei. Ganhei só dois galhinhos bem pequenos, bem pequenos, de brinde. Quando eu comprei uma outra suculenta com uma moça que eu comprei pessoalmente, que ela vende pelo site da Shopee, mas a gente se encontrou. E no dia que eu comprei uma suculenta dela, eu ganhei esse Sedumzinho, que eu estou doida que ele enche essa garrafa. Essas aqui são suculentas que estão verdolengas, porque o sol já mudou de posição, então não está batendo sol nessa garrafa durante a parte da manhã. Mas mesmo assim, até a Phantom está bem bonita aqui. Eu sempre gosto de dar uma atualizada para vocês nas minhas suculentas de garrafas pets, que eu coloco na intenção de proteger da chuva ou porque a planta é chata de se desenvolver, como a Laue. Então é isso, gente. Obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Organize o seu cantinho, tira as bagunças e reaproveite os vasinhos com novas suculentas sempre. Aqui a gente não precisa jogar nada fora. Sempre a gente pode dar uma cara nova para as jardineiras, vasos e garrafas. Um beijão e conto com vocês no próximo vídeo de amanhã, por volta das 8 da noite. Eu já trago novidade para vocês do vídeo de domingo. Beijão. Tchau, tchau.